Um assunto importante na Amazônia é segurança aérea, que vai virar tema de um evento na Unip neste sábado. O 7º Serviço Regional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7, promove a 7ª edição do Simpósio de Segurança de Voo aqui na Amazônia Ocidental. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no 10 na TV o chefe do Seripa 7, Tenente Coronel André Luiz Mota. Boa tarde. Boa tarde, Segredo. É uma satisfação estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao 10 na TV. Obrigado. Então, qual é a avaliação atual do nível de segurança das aeronaves que voam na Amazônia? E as empresas têm prestado relatórios periódicos de avaliação técnica ou algo semelhante? Então, Segredo, todo o Estado brasileiro é dividido em sete regiões. A nossa região aqui é a região que trata sobre os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Entre as outras, em comparação com as outras regiões, a nossa região aqui é que tem o menor índice de acidentes aeronáuticos. E a gente tem uma... isso a gente trabalha bastante a parte de prevenção de acidentes com atividades educativas, como palestras, seminários, inclusive simpósios, como vai ser a exemplo agora no sábado. E as empresas, a parte de fiscalização, a fiscalização de empresas aéreas, a aviação civil como um todo, ela é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil. Tendo em vista que há 10 anos houve a dificulação da aviação nacional, da aviação militar e aviação civil, e criado a Agência Nacional, a ANAC, para justamente cuidar especificamente da aviação civil. Então, toda a parte de regulamentação e fiscalização da aviação civil é por parte da agência. E o que é que o público que vai participar do evento vai poder ter aí, saber sobre temas que vão ser divulgados? Então, justamente nós conseguimos com que, por meio de parcerias, que o próprio superintendente da ANAC viesse aqui à nossa região para explanar sobre justamente a importância da regulação e da certificação da aviação civil na prevenção de acidentes aéreos, bem como por parcerias com o próprio CENIPA, psicólogos e a parte também de área de manutenção do CENIPA para falar sobre o assunto dos aspectos psicológicos e fisiológicos dos acidentes e a importância de uma manutenção bem feita nas aeronaves para a prevenção. Além disso, contamos, inclusive, com a presença de representantes da Embraer. Então, são vários assuntos relativos à aviação que serão de grande valia para conhecimento e para participação na prevenção. Sobre o assunto desse simpósio, ainda existe muito problema com a falta de segurança nas pistas de pouso por conta das aves, por exemplo, os urubus, que vivem em seus arredores, por exemplo, parintins. Então, aqui a nossa região é uma região ímpar, porque o que atrai os urubus, a parte de perigo aviário, perigo de fauna, é justamente se baseia no trinômio entre água, abrigo e alimento. Água e abrigo na nossa região é até a própria característica da região. Então, o que nos cabe é fazer o manejo do alimento. O que atrai a ave, principalmente os urubus, é justamente os dejetos, os resíduos sólidos. Então, a parte de lixos, o despejo de lixo pela população em terrenos baldios, ou então a parte de tratamento do aterro sanitário, que não é bem feito. Então, isso é o que mais atrai. Então, é aí que a gente atua, a parte dessa prevenção, a localização dos focos, em auxílio aos operadores do aeróbico, que são os responsáveis por localizar esses focos. E, a partir daí, é feita uma solicitação junto aos órgãos municipais, para que dê um tratamento adequado, faça a concentração da população. Agora, no último evento em Parintins, nós levamos a equipe para lá, para trabalhar não só na parte de investigação, no caso, se houvesse algum tipo de interseção de pista por acidente, mas, principalmente, trabalhar com prevenção. Então, levamos o conhecimento aos administradores, aos órgãos municipais de defesa pública, para que se fizesse a conscientização. Levamos, inclusive, um material que é feito em parceria com o do CENIPA, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com o próprio Maurício de Souza, que ele fez revistas de bis, da Turma da Mônica, relativos a assuntos de interesse da aviação, de segurança de voo. E, inclusive, a gente levou especificamente a parte de perigo de fauna, de risco aviário. Então, a gente levou 500 exemplares para serem distribuídos lá na população. Então, é essa a nossa ação. A gente conscientiza as pessoas, não só os envolvidos diretos, mas também os envolvidos indiretamente. E como são feitas as fiscalizações nas aeronaves aqui na nossa região? Então, a parte de fiscalização e regulação, como eu falei, é da Agência Nacional. O foco do CENIPA e do Sistema de Prevenção de Acidentes é justamente a identificação de fatores contribuintes aos acidentes, para que, por meio da prevenção, a gente consiga mitigar os riscos de novos acidentes. Então, nós trabalhamos em parceria, a partir do momento que somos convidados também, para fazer os auxílios de vistoria de segurança de voo. E esse tipo de atividade rotineira, que mensalmente nós vamos, tanto aqui no Amazonas, mas também em Rondônia, Roraima e no Acre, para fazer essas aulas, já dar essas aulas de ciclo de palestras, justamente para trazer não só os operadores, mas também todos os envolvidos, a comunidade aeronáutica, para a conscientização da prevenção. Nós temos imagens ali de acidentes, né? No caso, eu queria que você falasse como é que estão aí as investigações de alguns acidentes aéreos. Tem alguma atualmente? Como que anda? Sim, em 2016 nós tivemos 10 acidentes e nós estamos investigando esses 10. A progressão, justamente, a gente tenta fazer, nós fazemos da melhor forma possível, usando todas as partes técnicas, né? Os laudos, para que a gente consiga identificar efetivamente esses fatores contribuintes. Porque nós sabemos que a dor, principalmente para o familiar que perdeu seu ente querido, não tem preço. Então, nós tivemos um trabalho muito a sério para que efetivamente a gente consiga exemplificar e especificar o que aconteceu no acidente e a partir daquele acidente que outros parecidos não ocorram, né? Por meio de recomendações de segurança de voo que são expedidos para justamente dirimir essas falhas. Entendi. E quais são os procedimentos de segurança de voo que são pertinentes às empresas, ao passageiro e ao aeródromo em si? Então, a empresa, como prestador de serviço, ela segue uma série de regulação, de regulações da ANAC, né? Que ela faz, aí, são regulações bastante rígidas de acordo com o segmento da aviação, como aviações regulares, taxa aéreo e até mesmo a parte de aviação privada. Então, o cumprimento dessas regulações são bastante observados, mas a fiscalização, como eu falei mais uma vez, é por meio da ANAC, nós apenas podemos auxiliar. E quanto aos operadores do aeródromo, a parte de segurança, né? De manobras no solo, né? O ideal, o cercamento da área patrimonial para que não tenha nenhum tipo de inserção na pista ou de animais ou então mesmo de pessoas, né? E quanto ao passageiro, seguir estritamente aquilo que foi determinado pelos funcionários da empresa, aquele que contratou o serviço e também pelas tripulações, que tenho certeza que serão atendidos todos os critérios de segurança. E o que ainda precisa melhorar no setor de prevenção a esses acidentes aéreos aqui na nossa região? A prevenção é um fator contínuo, tendo em vista que nenhum acidente é estritamente igual ao outro. Todos eles têm algumas diferenças, algumas similaridades, tanto é que nós combatemos essas similaridades, mas cada um é ímpar do seu jeito. Então, é um processo que nós temos sempre que aperfeiçoar, então, sempre procuramos capacitar nosso pessoal, né? Com os novos assuntos, com as novas tecnologias, porque com a implantação de tecnologias cada vez mais avançadas, isso tende também a trazer alguns prejuízos, justamente algumas coisas novas que nós não conhecemos, algumas interações entre o piloto e a tecnologia, ou a tripulação e a tecnologia, que pode vir a causar um acidente. Então, é uma busca constante, mas estamos sempre nos capacitando para que a gente atenda e dê o serviço da melhor forma para a comunidade aeronáutica. Vamos falar um pouco mais sobre o simpósio que acontece neste sábado na UNIP. Quem é o público-alvo desse evento? Então, o público-alvo é toda a comunidade aeronáutica da região, mas não só, também todos aqueles amantes, entusiastas da aviação, bem como também os profissionais e formandos, estudantes, da área de saúde, porque nós vamos abordar, como eu falei, aspectos fisiológicos, aspectos médicos, psicológicos, como fator contribuinte dos acidentes aéreos. Então, é importante também que essa comunidade esteja presente para justamente saber que existe um segmento da medicina que se trata justamente de a medicina de aviação, psicologia de aviação. Bem como também a parte de manutenção, aqueles que fazem voar, dão todas as condições, o apoio de solo para deixar as aeronaves da melhor forma, das melhores condições, para que o piloto, a tripulação, possa fazer o seu voo, prestar o seu serviço e o passageiro, que é o principal, que é o principal cliente, consiga ir e voltar na maior segurança. Quem tiver interesse pode ir aonde, buscar informações? Então, o nosso simpósio, nós estamos divulgando pela mídia, aqui pelo seu programa também, e temos um link da inscrição, que a inscrição tem que ser feita por esse link, ou então, se tiver algum tipo de problema com a inscrição, não conseguiu acessar, não conseguiu... Ou então, quer mais informações, também pelo endereço de e-mail, que é o previne.seripasete.air.mil.br, manda os dados pessoais, os principais, nome, identidade, CPF, e nós podemos fazer a inscrição para o nosso evento, bem como também, dirimir qualquer tipo de dúvida, se alguém tiver da área de segurança de voo, que vai ser um prazer. Ok, obrigada pelas informações, obrigada por estar aqui no 10 na TV. Obrigado a você. Só lembrando que nosso simpósio vai ser realizado no sábado, agora dia 16, às 7h30 da manhã, no auditório da Unip, ali na Maripirã, 4.390, e todos estão convidados, conto com a maior participação possível, a comunidade aeronáutica não vai se arrepender, que vão ser assuntos muito pertinentes, muito interessantes, e vai ser um dia bastante agradável para aqueles amantes da aviação. Ok, obrigada, boa sorte para o evento. Obrigado a você. Obrigada.